Rapaziada, começando o outro videozão Peguei a câmera do Wagner ali Agora tem que estar acompanhando esses caras que eles estão me dando trabalho Eu também já começo o vídeo tomando fechada, aí é bom mesmo Fica esperto aqui para não tomar fechada, né? Vai ir para lá, que o outro está passando Os caras parecem que gostam de me fechar, não tem noção não, velho Olha aqui, toda vez que eu vou passar, os caras fazem isso aqui, ó Ai, 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 ai Vem por lá, rapaziada Tocada Race x S1000 x MT03, MT03 duas vezes E os meninos toca, filha, os meninos não tocam Quem não assistiu o outro video anterior, tem um Luiz dando um carro na MT03 Tem que ver com o Luiz Nadar muito colado, né, mano? Se não Entraído E aí Se não Tô Falou pro família Oh, ele está ficando louco Isso é louco, ele está ficando louco Não está ficando louco O carro está ficando louco Olha, Ó, vai carenado, Luiz carenado, meteu pro seco, filho Ó, os caras tão pegando racha mesmo Enquanto ele tá igual um louco lá, eu tô aqui atrás, né? Ó, o juiz já jogou lá no canto, pipa, salvagem Segura a onda, rapaziada, não importa não É, moleque, vou ter que acelerar aqui senão Não acompanha os meninos não, Luiz Mas a MT tá andando, viu, pai? Só, ó, ó Ó Acho que parece que a MT do Vax é mais de cada um, eu acho Tá, ó, capaz, já Tá, ó Tá, ó Tchau 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 Rapazada, desculpa o vento aí, mano, aqui tá ventando pra caralho Rapazada, desculpa o vento Agora vai dar brilho Nossa Senhora Tô quase, mano, ele deu uma cheimada ali, rapaziada Tá de boa? 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 Tá de boa Tá de boa Tá de boa M303 anda, hein, rapaziada? Tchau 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 O Wagner, eu Ô velho Luiz Mazuvaga é louco demais Ele meteu o pé Ele veio de lá Que como louco Rapaz, sabe como é que a MT Dá de final, mais ou menos R$190,00 A MT rapaziada Dá um 190 De final, eu acho Eles vêm de lá pra cá No rolé todo A 150 por hora A 160 E isso nos corredores Você acha que eles estavam vindo brincando? Eu tava atrás Deu a 150 Eu atrás dela a 150 por hora Então eles haviam muito mais A corvinha aqui é perigosa Rapaziada Ela escorrega E tirando sai carro daqui Então os caras vêm regazando mesmo Seu louco rapaziada Que rolêzinho da hora E aí E aí Vamos lá. O véi, tem uma hora lá atrás na BR que a mão do Luís deu uma chimada, cabulosa. Graças a Deus ele conseguiu segurar a onda. Vamos lá. 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 Rapaziada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.